Fala galera do YouTube, estamos aqui no quarto episódio da nossa série, gente Eita, bugou, gente Eita, bugou, vou ter que sair aqui, mano Boa, voltamos aqui, sai esse trem preto, vai ter que sair, vai ter que sair esse trem preto Sai aqui, entra de novo Não, eu quero essas opções, não sai Beleza galera Mano, aqui no último episódio, Zé Mano, por céu, terminamos nossa casa Né, eu com o cavalinho doido aqui E a gente vai meio que... deixa eu dormir aqui O corpo é muito piccolo nessa cama, gente A gente fez uma cama, pode ver, uma cama, eu não fiz nenhuma Aí chegou, quando eu tava colocando essas plantas aqui Veio um creeper e explodiu tudo Tem até os matinhos aqui Que o creeper estourou Aí pegou na minha cama Minha cama tava aqui Pá, e pegou Aí a cama multiplicou Pô, do nada multiplicou, gente Veio, olha lá, um creeper ali, ó Deixa eu matar aí Vai que eu multiplico a árvore Eita Porque você quis matar ele Topzeira Topzeira na naveira Mas, gente O que que eu quero fazer agora? Deixa eu pegar umas terras aqui, ó Pra gente colocar ali Acho que eu vou pegar todos os packs que eu tenho Acho que é só esse, né É, aqui tá vazio ali E aqui é só pra comida Então, esse aqui é os packs que eu tenho Gente Bora ligar essa parte aqui, ó Agora preencher essa parte aqui, ó Vou pegar a pólvora dele Pólvora é importante Pra gente fazer TNT, né, gente Não sei se esse pack vai dar Mas, bora encaixar aqui Hum, galera Fiquei meio calado aqui, gente Dizem quando eu fico meio calado Lembrando que quando eu coloco o bloco, gente Eu fico meio que Concentrato Da onde concentrato, gente Ó, eu acho que vai dar, hein E a gente vai fazer a nossa Plantação, gente A nossa plantação de trigo Boa E agora a gente vai fazer o seguinte O que que vai ser a plantação? Então Aqui Oi Tá Tá Só vou terminar a gravação aqui Eu não tenho crédito, não Agora eu coloco aqui, gente Vou ver aqui Pronto A nossa plantação vai ser grande A gente vai fazer Tipo uma Uma cerquinha também Eu vou fazer uma cerquinha Aqui, ó Mais um Por aí Boa, gente Essa aqui vai ser a plantação nossa Se eu não me engano, gente Não sei se é nessa cerda Mas eu acho que eu não tenho um balde, não Precisaria de balde, né Oh, meu Deus Ó, gente Eu vou minerar lá embaixo E vou Eu vou encontrar mais ferro E vou achar mais balde, beleza? Eu vou até Descer aqui do avesso E vou ver se eu encontro mais ferro E faço mais balde, beleza? Eu volto com vocês assim que tiver uns dois, três baldes Beleza, galera Voltei, mano Finalmente Eu encontrei uma coisa que eu queria muito Deixa eu só voltar aqui Continuar Deixa eu Tenho que ir pra Tirar esse negócio preto Tenho que chegar aqui Apertando o Minecraft Eita De novo Galera Encontrei muito Mas muito ferro mesmo, gente Muito ferro Gente Gente Eu fiz uma fornalha, né Eu peguei pedra Fiz uma fornalha E coloquei lá embaixo Coloquei a fornalha lá embaixo Aquelas fornalhas que tem lá Eu não sei se tem uma fornalha lá Eu esqueci, mas É Não sei Esqueci Ah, é Eu coloquei uma fornalha lá embaixo Depois eu vou tirar Ah Vocês viram, né, gente Eu encontrei diamante, galera Lá embaixo Eu encontrei diamante Tô muito feliz Galera Eu encontrei cinco diamantes Tinha cinco diamantes Um do lado do outro Lá, gente Agora Comer um pouquinho Tenta correr lá Pra tentar encontrar E quando eu tava pegando ferro E eu assei, né Quando eu tava pegando ferro Eu encontrei diamante Tinha cinco diamantes, gente Cinco diamantes Mas eu já tampei lá tudo Já Essas coisas Ih, mano Meu Deus Tô muito feliz A gente encontrou o balde, né Eu vou até guardar aqui, gente Essas coisas aqui, ó Aquele ouro que tava lá, gente Eu não peguei, não Depois que a gente vai pegar Que talvez eu vou fazer Uma cenourinha De negócio lá Guardar a pólvora também Junta essas pólvora doida aqui Tá Vou guardar o ferro Guardar o diamante também E bora, gente Mano Tô muito feliz mesmo, gente Cotei trinta e quatro ferros Muito ferro, gente Bora pegar aqui, ó Bora pegar aqui, ó Pã 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 Agora eu pego o outro aqui, ó Pã Bora pegar Mais Bora tirar essa comida daqui Coloca esse balde aqui Boa Agora a gente vai colocar aqui Bora pegar mais lá, né Gente Pã Pegar 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 E pegar Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Vou pegar mais aqui Mais Mais Bora Coloca aqui Agora eu pegar mais lá Ai, meu Deus Vai ver aqui, galera Meu Deus, eu não quero sair não, mano Meu Deus Qualquer ferro Eu tinha achado uns Eu acho que eu tinha achado Quarenta ferro, gente Eu mineirei pra caramba Fiquei mais ou menos Quase trinta minutos Ele mineirando Até que eu ia transferir Mineirei bastante Aquele corredor lá Eu mineirei nele Mineirei no outro também Bora dormir, gente Bora dormir Meu Deus do céu Não tô sentindo Não, 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 velho Tá ajudando a minha mãe Lá para o carrinho O carrinho dela E, ó Fizemos muito já Vou colocar aqui Aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Boa Mano, sério, gente É uma parte jazida de ferro Até colocar o nome do Do O título Do título aí, gente A gente vai fazer um Aqui tem água finita Nesse rio Aqui, até aqui Tem que colocar aqui E aqui Tá, gente Vamos tentar pegar O balde Para colocar Naquela parte lá Ele tá meio torto Aqui Ah, deixa Bora fazer a nossa Já que eu tenho muito ferro Gente Deixa eu guardar Deixa eu guardar Esses baldes Aqui Deixa eu guardar Esses baldes E eu vou pegar um ferro Aqui Bora pegar Essa madeirinha Aqui Bora Fazer ela aqui Bora fazer Muito stick Bora fazer Nossa Negócio aqui Inchadinho De ferro Fiz aqui Pode cair fora Daí Porquinhos Coloca mais um Aqui Cadê a terra Acho que tá lá dentro Eu guardei a terra Vai fora Porquinhos Gente Eu acho que eu vou Depois eu vou dar uma pausa Para eu pegar Uma semente Porque eu tô Tendo Quatro Sementes Né Eu vou Pegar Matinho Pegar Muito Mas Muita Semente Mesmo Gente Porque eu quero Ver ali Um tanto De semente Que dá Coloca aqui E Ó Tá ficando chique Nossa Prontação É Agora Agora Eu acho que eu vou fazer cerca Muita cerca Muita cerca Muita cerca E um portãozinho Um ou dois portãozinhos Deixa eu pegar isso aqui Pega isso aqui Deixa eu ver se Peraí Deixa eu só matar uma dúvida Aqui Para ver se é assim que faço É assim mesmo Boa Agora Fazer muita Mas muita cerca Mesmo Vamos ver Tomara que essas 42D Uhum 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 E eu vou fazer uma Uma Picareta E um negócio De diamante Do que a pouco Sai por fim Sai Deixa a plantação Molhar um tiquinho Aqui Né gente É Não deu não Vou ter que fazer mais Gente Mas vai acabar com quase Toda a nossa madeira Mas Assim que a vida A mãe Corre Né gente Tá 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 Um 16 Vezes aqui mano Boa 48 E tem muita Madeira ainda Gente Um pack De madeira Bruta Preciso ter certeza Dá muita Mas Muita Madeira Pra não ser Quantos Packs Uns 3 4 Packs De madeira E aí gente Se eu tivesse construído A casa De madeira Eu ia ter gastado Bem mais Recurso A casa é bem Simples Eu não quero fazer Aqui casão Assim não Ainda mais Que não compensa A gente gasta Muito material E não compensa Que Minecraft Não é um jogo De vida real Pra passar Mais aqui Aqui Prontinho De boa Agora aqui, gente A gente vai fazer um portãozinho Acho que por aqui, ó Portãozinho Sai, Midas Matar o porquinho do Jazz O Jazz vai ficar Puto comigo, gente Puto comigo, gente Agora eu quero fazer O portãozinho Mas eu acho que gasta mais stick, né, gente Portão, porque É, não precisa dar esse time stick Mas tá bom Dividir aqui Pan Pan Boa, só um portãozinho mesmo Guarda essa enxadinha Guarda esse aqui Coloca aqui Deixa eu guardar essa Rondinha aqui Levantar aqui, né Aqui vai ser o portão Ó, coloquei a ronda Aqui que vai ser o nosso portão E, gente Acho que eu vou dar uma pausa Pra eu encontrar mais semente E se eu encontrar Mais ou menos umas 30 Em dúvidas E se eu tiver umas 60 sementes Só quebrou matinho Ali, que as matinhas lá Pra lá Essas coisas Eu volto Se eu tiver uns 60 Negócio, eu volto Beleza, galera Voltei, mano É Eu tô quebrando os matinhos Aqui, gente Consegui muito Mas muita Semente mesmo Já tem uma quantidade boa Um quê? Um pack Nossa, galera Mais de um pack, galera Mais de um pack Tô gravando, cara E aí, galera No YouTube Ô, Rei O especial de uma hora Enviou, velho Já enviou O especial de uma hora E aí, galerinha Tô vendo meu filhotão Gravando aqui Ah, cara Olha, Rei O tanto de semente Que eu tenho, galera Sementes? Sobrevivência, Rei Ó Tem que conseguir Tem que se virar Pra conseguir os recursos A minha casa Não é o tanto de flor Nossa O Creeper explodiu, mano E multiplicou Minha cama, velho Nossa Deu ruim, galera Calma aí, amores Nossa Chamando o povo de amor, gente Ué Chamando o seu de amor, gente Comenta aí Hashtag Viadagem Ué Não, galera Mesmo esse tanto de semente Aqui Não deu Mas vai crescendo Vai crescer Tá morando aí Depois nós pega mais Aqui, gente Bora dormir Bora dormir, gente Os baúzinhos Cheio de coisa Guardar essa carne podre Guardar tudo aqui, galera Aqui, ó Organizar tudinho Nossa, Rei Consegui cinco diamantes, velho No que? No Free Fire? Não O que? No Free Fire? Eu minerei ali, meu filho Consegui cinco diamantes E o que que eu vou fazer? Uma picareta E o que? Uma espada Uma picareta E uma espada De diamante Agora eu vou fazer Uma picareta Com o dedão na frente Desculpa, gente Uma picareta E, ó Espada, moleque Colocar aqui Que é a melhor Espada E a melhor picareta De todas Guarda esses trem Tudo aqui direito Guarda essa picareta Aqui Eu vou colocar aqui Colocar essa picareta Né, Rei? Nossa, galera Olha essa espada Que bonita Espadas Que bonitas Mano Falou, Rei Depois nós gravamos de novo E, galera Passa ela no canal Lá, gente E-mail lá Né? E-mail que Coloca Vai lá e pesquise Free Fire Com meu padrasto especial De uma hora Deixa eu minerar Dessa linda Aqui, né? Gastamos Cinco diamantes Gastamos Cinco diamantes Gente Gastamos Cinco diamantes Cinco dimas Fazendo a picareta E a espada Só que, gente Eu encontrei Diamante Só Que Eu já tampei Aqui na frente Eu já tampei Aqui Até que Eu tampei Lá Ah, é É no outro corredor Gente É no outro corredor É no outro corredor Que eu tampei E, gente Eu quero encontrar Lava Agora É aqui que eu encontrei Se não me engano É aqui, galera Cadê? Cadê? Ah, tá por aqui Eu já tampei com a Negócio Mas bora lá A gente Já que a gente tem A de dimas, né? A gente pode utilizar A de ferro E a de pedra A de ferro Ajudou bastante Então bora pegar Mais pedra Porque a nossa pedra Acabou É, bora pegar Nossa Carvão Eu não lembro Se é aqui Nesse corredor Mas eu acho Que é lá embaixo Lá na Bad Rock Que eu não sei Pra pegar Mais Mais E mais Tem Handstone Ali Mas vamos É, agora Não Depois nós mineiros Que a gente tem Ah Que encontrar Mais Semente Gente É, só quebrou Os matinhos Lá E eu acho Que eu vou Dar uma pausinha Eu não gosto De fazer muito vídeo Eu gosto Curto Bastante Fazer vídeo Longo Gente Carvões Carvão Tá escuro Pra vocês Galera Se tiver escuro Me desculpem Não tem Muito carvão Ainda Mas bora Pega Aqui 50 51 10 Tem mais Não Tá Tá Tão Pra enxergar Boa 1 2 3 4 5 6 7 Aqui Até fazer A marcação Aqui Que a gente Vai Quebrar O nosso Próximo Corredor Aqui Nossos Dois Próximos Aqui E Aqui Aqui Que a gente Vai Quebrar Nossos Próximos Corredores Né Gente E E A gente Vai Quebrando Assim E Assim Que vai Ser A Nossa Mina Abrindo Nossos Próximos Né Aqui É Esse Depois Vai Até Mais Pra Cima Aqui Aí Então A gente Encontra Mais Fersas Coisa E Eu Quero Encontrar Obsidian Que é Em vídeo Gente Que eu Tenho Tem Uma Caverna Ali Parece ser Grande Aí A gente Vai Explorar Ela Só Que no Próximo Episódio Galera E Esse Vídeo Tá Ficando Por Aqui E Galera Eu Acho Que no Próximo Episódio Que eu Vou Gravar Hoje De tarde Vai Essa Plantação Aqui Já Vai Tá Grande Né Gente Eu Vou Deixar Rodando E É Isso Valeu Falou E Fui Galera Tchau Ó Eu Pausei Mano Finalizar Valeu Falou E Tchau 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 Tchau